Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves do Ministério Família Debaixo da Graça. Milhares de casais já foram ministrados através do nosso ministério, através dos nossos congressos, conferências, seminários e aqui no meu canal no YouTube. Entra no meu site e conheça mais do meu ministério, amofamilia.com.br. Eu quero convidar você para conhecer a nossa Casa de Recuperação de Casamentos. É só acessar casamentocurado.com.br. Bom, hoje no quadro Devocional para a Família eu vou estar falando sobre Casamento, a saúde está no equilíbrio e este é o vídeo de número 3. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, eu quero que você volte lá e assista para fazer sentido o que você vai ouvir agora. Casamento, a saúde está no equilíbrio. No primeiro vídeo eu falei sobre equilíbrio entre mutualidade e individualidade. No segundo vídeo eu falei sobre fidelidade e amizade. E nesse terceiro eu quero falar sobre amor romântico e amor sacrificial. Equilíbrio entre o amor romântico e o amor sacrificial. Quando Salomão escreveu o seu livro Cântico dos Cânticos, ele falou sobre o amor romântico. Porém, quando Paulo escreveu sobre o amor da igreja para com Cristo, de Cristo para com a igreja, o amor do marido para com a esposa e da esposa para com o marido, em Efésios capítulo 5, ele falou sobre o amor sacrificial. Qual é a diferença entre o amor romântico e o amor sacrificial? Vamos pensar em uma construção, construção de uma casa. O amor romântico tem a ver com a ornamentação da casa. O amor romântico eu diria que é o gesso que se passa na parede, é a pintura, é o amor romântico, é a sanca, os quadros, o tapete, o sofá, as plantas. O amor romântico é tudo que se coloca na casa para que ela fique bonita. É tudo que a gente vê na casa que deixa a casa maravilhosa, linda. Esse é o amor romântico. E o amor sacrificial é o alicerce, é a base. Você não vê, mas é o que sustenta uma construção. O amor romântico é imprescindível. O amor romântico é importante. Uma casa com um bom alicerce, mas sem nem uma ornamentação, sem reboco, sem pintura, sem decoração, sem jardim, sem flores, sem quadros na parede, é uma casa feia. Então, preste atenção. Assim como a casa não pode ser construída sem ornamentação, um casamento sem romantismo é um casamento feio, horroroso. Agora, preste atenção. Não adianta se preocupar tanto com a ornamentação e não se preocupar com o alicerce da casa. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da dor, o que sustenta um casamento é a base. É o alicerce. Eu nunca me esqueço da experiência mais dolorosa que eu e a minha esposa passamos. Nós entramos naquele consultório para falar com aquele médico mastologista. Quando ele abriu o exame, o resultado da biópsia que a minha esposa tinha feito, ele olhou para nós e disse, É, talvez vocês já estavam esperando. A senhora Rosemary tem um câncer de 3 centímetros e é um câncer maligno, que mata mesmo. Ele desenhou um quadro terrível para que a gente não perdesse tempo no processo do tratamento. E aí, então, eu me lembro que nós saímos daquela sala em silêncio. Quando entramos no carro, desabamos a chorar. Choramos, choramos, saímos, paramos debaixo de uma árvore na estrada, choramos ainda mais. Só que no carro, parado debaixo daquela árvore, nós nos recompomos. E eu disse para a Rose o seguinte, Eu sempre te amei romanticamente. Em todos os aniversários eu te presenteei. Eu sempre procurei ser um marido romântico para você. Só que agora, chegou o momento de eu provar o meu amor sacrificial. Eu peguei na mão dela e disse, Olha, você vai fazer um tratamento de quimioterapia. O cabelo vai cair. Você vai, por causa do tratamento, de repente ganhar alguns quilos, perder a cor, ficar pálida. Eu quero aqui prometer a você. Prometo te amar com cabelo ou sem cabelo, com alguns quilos a mais. Eu prometo te amar sacrificialmente. Nós vamos atravessar esse deserto juntos. Sabe quanto tempo durou? Entre cirurgia, radioterapia, quimioterapia, todo o tratamento? Mais ou menos um ano. Foi o nosso deserto. Foi o nosso vale. Mas foi exatamente nesse tempo que eu pude demonstrar à minha esposa o meu amor sacrificial. Já se passaram 10 anos, a minha esposa está completamente curada. Nós nunca nos esquecemos de que tem que haver o equilíbrio entre o amor romântico e o amor sacrificial. Se o amor romântico ornamenta a casa, o amor sacrificial é o alicerce, é a base que sustenta esta casa. No seu casamento tem muito amor romântico? No seu casamento tem amor sacrificial? Em um casamento saudável e sustentável há este equilíbrio entre o amor romântico e o amor sacrificial. Deus abençoe você. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Aperta aí no joinha. Gostei. Deixe a sua mensagem, seu testemunho, a sua pergunta aqui embaixo. Escreva uma mensagem motivando eu e a minha equipe a continuar fazendo sempre o melhor para te abençoar. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva, divulgue este canal para os seus amigos. E nunca se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Tchau. 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 Tchau.